Salve, Edel, estamos ao vivo. Creio que essa seja a live mais importante que eu já fiz, hein? Prestem atenção, que isso aqui é importante. Espero que fique no ar. Quem puder já baixa aí. Lembrando que quem não é membro se torne membro pra ganhar jornal impresso todo mês, apostilas, acesso a apostilas, livros aí, técnicas, vídeos, encontros e tudo que você gastar vida térreo que vale comida e água em tempos de crise. Bom, isso aqui é muito importante, isso aqui faz você entender tudo, por que que o cristianismo existiu, por que que Cristo acusou a falsa sinagoga, né? Onde eles queriam apedrejar quem trabalhava ou matava fome no sábado, mas por trás dos panos faziam essas coisas, né? Então, a Israel verdadeira, o povo de Deus verdadeiro é isso aqui, a Torá viva. Mas a maioria dos rabinos de hoje consideram a Torá um livrinho pra criança, pra mulher, né? É o que eles mesmos dizem. O Talmud é o livro deles, né? O livro que eles realmente dão valor, a gente vai estudar isso, e vocês vão ver as coisas horríveis que estão lá, que Cristo denunciou na época, porque desde que eles voltaram da Babilônia, voltaram com essa faceta corrompida, que entrou em confusão com os essênios, com os saldos seus, né? Os fariseus acabaram ganhando, desde que o templo foi destruído em 70 d.C., como Cristo prometeu, naquela geração ali tudo caiu, todo mundo se perdeu, só ficou os fariseus que deram a base desse Talmud, aí geraram o Talmud, antes só era oral, né? Depois escreveram com medo de perder os ensinamentos, por causa do exílio. E aí agora todo mundo pode ver o que Jesus denunciava, o porquê Jesus ficou contra eles, né? E porquê muitos judeus, quando descobriram isso, também se converteram. Então uma coisa é a Torá viva, amada por Deus, os patriarcas, isso é uma coisa, né? A Israel viva, as tribos, entre elas os judeus, né? Tem outras tribos também. Essa Israel viva é uma coisa, a Torá viva. Isso aí, Cristo demonstrou, e Cristo alertou, que estava sendo usurpado, essa vaga do povo eleito, por alguns que estavam se deixando corromper, né? Aí você vai entender o Talmud, a gente vai ver o que Cristo falou sobre isso, que eles deixaram de seguir a lei de Deus, eles seguiam as leis de homens. Cristo sabia de tudo isso, e agora está vindo à tona, né? Então são os capítulos finais aí, antes da coisa explodir. Eu temeria o judeu verdadeiro, né? O judeu amado por Deus. E esse vai saber que eu tenho razão. Esse vai se arrepender. O resto é lixo. O resto é como qualquer um de nós, né? A Israel é eterna, a Torá é eterna, o povo de Deus é eterno. O resto vai tentando fazer do seu jeito, achar um melhor que o outro. Se eles querem agora brincar de inferno, igual a gente, então beleza, faça pouco caso da eleição que Deus fez sobre vocês. Faça o nome dele ser envergonhado. Israel bate recorde de aborto, de ateísmo, de promiscuidade. Você, Rabir, vai ter coragem de me desafiar sabendo desses fatos? Israel bate recorde de aborto, ateísmo e promiscuidade. Os israelitas mais ricos do mundo fazem o mundo também bater recordes disso. Você devia dar bronca neles. Você devia fazer a Torá estar viva em Israel. E não expulsar quem está rezando no solo santo, explodir quem está rezando no solo santo, para ampliar o seu recorde de aborto, ateísmo e promiscuidade. Então vocês sabem que são errados. E com Deus e com o capeta, vocês não brincam que eu bem sei. Então eu estou fazendo isso por vocês. Para que não coloquem todos vocês no mesmo balaio. Porque o mundo acordou e está acordando, e vai acordar rápido. E vocês já viram esse filme antes. Então para que Deus não sofra, porque ele lhes ama. Deus ama vocês, embora vocês não mereçam. Não sejam dignos do amor dele. Há muito tempo eles ainda amam seus pais. E é por isso que nós nos arriscamos. Nossa paz, nossa felicidade, nossa tranquilidade, correndo risco de processos, prisão. Para acordar você, povo amado de Deus. E se eu tiver que denunciar os seus erros, para que você volte para o acerto, assim será.